Com a palavra o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu venho hoje a essa tribuna para falar sobre mais um fato vergonhoso promovido por um dos nossos ministros do STF. Esses que deveriam ser os guardiões da Constituição e que nós sabemos que a Constituição determina que o STF, ele deve julgar e ser o guardião da Constituição e hoje nós vemos que há uma grande extrapolação de competências mas o Supremo Tribunal Federal não deve se confundir com as figuras desses que estão lá investidos porque muitos envergonham essas cadeiras e dentre eles o ministro Barroso. Ministro Barroso foi para os Estados Unidos nessa semana para palestrar num evento chamado de Ditching a President traduzindo para o português se livrando do presidente, se livrando de um presidente livrando-se de um presidente. Vejam só, Barroso, esse que todos nós conhecemos por ter sido o advogado do terrorista César de Batiste e que foi também uma pessoa que fez elogios que o Senado Teceu, o estuprador João de Deus e que é conhecido por ser um grande militante inclusive foi um militante aqui contra o voto impresso fazendo picuinha entre deputados para poder reverter votos no voto impresso agora estava numa palestra nos Estados Unidos falando a respeito de se livrar de um presidente. É de se estranhar, obviamente, porque em qualquer lugar do mundo em qualquer país uma pessoa que é membro de um Supremo Tribunal ou seja, membro de uma Suprema Corte jamais poderia se miscuir em determinadas áreas como essa estar numa palestra defendendo que um presidente possa ser destituído inclusive ele estava lá nesse simpósio que teve como resumo do seu calendário que era um simpósio sobre desenho constitucional do poder executivo da América Latina e os tópicos incluem populismo, limites de mandatos sucessão presidencial, instituições democráticas e remoção de executivos. Dentre os palestrantes estava Eneida Desirressalgado que esteve presente em ato de defesa de Lula em 2018 contra a prisão do ladrão de nove dedos que quer novamente vir à República à Presidência da República para continuar assaltando o nosso país. Esse é Barroso. O que se poderia esperar de uma Suprema Corte que inclusive prende deputados que gostam de suas prerrogativas parlamentares ministros que fazem toda essa força-tarefa para virar votos de deputados contra o voto impresso militam descaradamente e eu queria dizer para o senhor Barroso que inclusive ele fere a lei do impeachment que a lei do impeachment que a lei 1079 de 1950 estabelece que artigo 39 são crimes de responsabilidade dos ministros do STF proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E mais importante, para concluir, senhor presidente, e mais importante, e mais importante, o tópico 3, inciso 3, exercer a atividade político-partidária. Eu quero saber até quando o Legislativo vai se ajoelhar a determinados membros do STF que se julgam deuses. O Senado precisa tomar uma providência com relação a isso, porque isso é um crime de responsabilidade. Se Barroso quer ser presidente da República, se ele quer gerir o Brasil, que ele se candidate, porque ele não teve um voto sequer. Se ele quer legislar, que ele se candidate, mas não tente afrontar a Constituição, solapando as instituições através do Judiciário. Obrigado.